Música Ela é rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou pra mim Ela é rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou pra mim Ela é rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou pra mim Ela é rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou pra mim Ela é rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou pra mim Ela é rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou pra mim Eu sou raqueiro e vou pra mim Eu sou raqueiro e vou pra mim